As convocações para testemunhos em uma investigação civil de vários anos envolvendo o ex-presidente americano Donald Trump foram apresentadas em Nova York na segunda-feira. A filha de Trump, Ivanka, e o filho Don Jr. também foram convocados a depor. A procuradora Letitia James investiga se a organização Trump reportou valores falsos de propriedades para obter vantagens bancárias e fiscais. James suspeita desde 2019 que a organização Trump superfaturou algumas propriedades para pedir empréstimos bancários. O conglomerado do ex-presidente teria reportado valores muito menores ao pagar impostos. O jornal Washington Post reportou em dezembro que a procuradora Letitia James pediu a Trump para se apresentar em seu gabinete em 7 de janeiro para dar um testemunho presencialmente. Após a informação revelada pelo jornal americano, Trump processou a procuradora argumentando que a investigação tem motivações políticas. Donald Trump enfrenta pressões em várias investigações legais. Entre elas estão a violenta invasão ao Capitólio por apoiadores do ex-líder em 6 de janeiro de 2021 e a tentativa de Trump de impedir que suas declarações de imposto de renda sejam entregues a promotores por possível evasão.